Estando nos 26 eleitos, acaba por ser uma opção. Sei que a seleção tem jogadores de muita qualidade, mas estou aqui para tentar ajudar a seleção, por isso espero amanhã, se joga ou não, não sei, mas espero ajudar a seleção da melhor maneira possível. São jogadores de enormíssima qualidade, jogadores como o Pepe, que tem uma história enorme no futebol, e o Ruben e o Danilo também, que são jogadores muito experientes. Tento aprender ao máximo com eles, sou um jogador muito jovem. Aquilo que eu posso reter de cada um vai ser muito bom para mim no futuro, claramente. Olhando para trás, eu não estava à espera de estar aqui hoje e a falar na seleção A, mas muita coisa mudou na minha vida nos últimos meses e estou a tentar aproveitar ao máximo. Ninguém me vai dar nada, vou tentar trabalhar ao máximo todos os dias e o futuro dirá aquilo que vai ser a minha carreira futebolística. Foi um contacto super normal, acho que é um caso pessoal do Cristiano, nós não ligamos muito a isso, temos que respeitar aquilo que foi a decisão do Cristiano e o mais importante é estarmos todos juntos para representarmos a seleção da melhor forma no Mundial. Estou completamente tranquilo porque sei que tenho que fazer aquilo que me fez estar aqui, que é representar dentro de campo um jogador com qualidade, porque senão também não estava na seleção de certeza e vou tentar estar o mais tranquilo possível, quer nos treinos, quer nos jogos, se assim o míster decidir. Obrigado. Obrigado. Obrigado.